O vazamento de um fluido refrigerado, identificado na cápsula Soyuz, que está acoplada à Estação Espacial Internacional, chegou a impedir uma atividade extraveicular, que seria realizada por cosmonautas no mês passado. Mas o problema pode ser ainda pior, prejudicando o cronograma de retorno da tripulação à Terra. Uma das alternativas que vem sendo estudadas para esse resgate inclui a participação da empresa espacial de Elon Musk. Vamos conferir. No mês passado, um grave vazamento foi identificado na cápsula Soyuz MS-22, acoplada à Estação Espacial Internacional. Ela seria usada para trazer de volta à Terra os três tripulantes que levou até lá. Os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin, além do astronauta norte-americano Frank Rubio. As análises sobre a dimensão do problema ainda estão em andamento, mas de início, as informações são de que o líquido vazado é essencial para regular a temperatura da cabine da tripulação. Diante disso, a Roscosmos e a NASA começaram a estudar alternativas para o retorno da tripulação, enviada em setembro de 2022 para uma missão de seis meses no laboratório orbital. Uma das possibilidades levantadas pelas autoridades russas é o envio de outra cápsula Soyuz para a estação em um voo de resgate. Por parte da NASA, uma ideia pensada junto à SpaceX está em adicionar três assentos na cápsula Crew Dragon, enviada em outubro do ano passado para o laboratório com quatro tripulantes. Segundo a agência de notícias Reuters, as conversas também sugerem que a empresa poderia lançar uma espaçonave Crew Dragon de backup para realizar a busca. A tripulação da Estação Espacial Internacional não está em perigo imediato com a situação, mas a preocupação pode aumentar caso o complexo passe por alguma emergência e precise ser evacuado. E chegou a hora de conferir as principais novidades que estão chegando nessa semana no Amazon Prime Video. O início da aterrorizante saga de Esther, personagem do filme original de 2009, é apresentado em Orphan 2, A Origem, que estreia no Amazon Prime Video na quarta-feira. A psicopata homicida com um nanismo se aproveita dessa condição para fingir ser uma criança e aterrorizar a vida das famílias que a adotam. Já na sexta-feira, estreia no streaming a primeira temporada de Mistério no Mar, quando a equipe de um navio petroleiro planeja o retorno para a terra firme. E uma misteriosa névoa surge e interfere na comunicação com o mundo exterior. Diante disso, os homens são levados ao limite da resistência, ao mesmo tempo em que uma força sobrenatural inicia um jogo macabro. Todas as novidades da semana no Amazon Prime Video você encontra em olhardigital.com.br .